Hoje nós vamos falar sobre o texto de Power and Inter-Defense do Kyohane e do NAI. Fazer só uma apresentação sobre o NAI, já que o Kyohane, o Luiz Felipe já apresentou na outra. Ele foi assistente da Secretaria de Defesa das Relações de Segurança Internacional e atualmente é professor em Harvard. Bom, essa obra se encaixa no contexto histórico da Guerra Fria, ela é uma obra de 1977, já na época da Detente Mundial. Ela é posterior à assinatura do Tratado de Salt-Hum e dos Acordos de Helsinki de 1975. Uma das primeiras afirmações do autor, já quando começa o livro, é que vivemos em uma era de interdependência. Isso já em 1977. Os cálculos de poder são mais difíceis e enganosos nessa era de interdependência. E o mundo interdependente, no campo econômico, não só no campo econômico, mas nas relações humanas e também nas aspirações humanas, ele coloca que tem se tornado mais independente. Uma escola modernista considera que estamos próximos a construir uma aldeia global. A ascensão de entes não territoriais, como o Estado, está quase acabando com o Estado como uma unidade econômica. No caso, ele se refere a multinacionais e outros, também organizações internacionais. Aí, coloquei ali uma indagação que ele coloca no texto, a extinção do Estado-nação. Se está caminhando para isso ou não. Segundo os tradicionalistas, não. O Estado-nação é ainda a figura central das relações internacionais. Existe um debate entre os modernistas e os tradicionalistas, no qual, segundo o artigo, nenhum deles dispõe da teoria adequada para a compreensão da interdependência. Eles tentam se colocar ali fora desse debate entre os tradicionalistas porque eles defendem um olhar que não se baseia e não esteja preso, digamos, a nenhuma dessas duas retóricas. A interdependência como nova retórica, a ideia de segurança nacional é substituída pela ideia de interdependência. Devido a que o custo de manter a segurança nacional é uma questão mais realista, ele se torna demasiado alto. O Conselho de Administração, na época, na gestão Truman, empregou a suposta ameaça à segurança nacional para empurrar o empréstimo à Grã-Bretanha e o Plano Marshall através do Congresso. Isso é uma visão dos autores que é colocada também no capítulo 1. Essa época anterior à publicação da obra, que vai à época de 1945 até 1971, foi uma época de predomínio das ideias realistas. O objetivo nacional, ele encontrava-se sempre associado à segurança nacional. Havia uma crença na ameaça permanente. Pós-Nixon, a interdependência torna-se mais importante do que a segurança nacional. O conceito de interdependência é usado pelos políticos para ir contra o nacionalismo e frear os reclamos no terceiro ponto. Também é o ponto de vista que o autor coloca. A interdependência como conceito, na definição mais simples, ela significa dependência mútua. Em política mundial, interdependência refere-se a situações onde há efeitos recíprocos causados por países ou por autores de diferentes espaços. O conceito é resultante da interconexão de pessoas, bens, ideias, mensagens e principalmente capital financeiro. A interdependência não necessita obrigatoriamente ser simétrica. É um fato relevante também que ele coloca. Existe a independência simétrica, que é, na verdade, o mais comum. Porém, onde a interação não implica em efeitos de custo significativo, não há interdependência e sim interconexão. Os custos na independência, eles devem ser impostos diretamente por outro ator. Um exemplo é no caso dos Estados Unidos e a União Soviética, onde o fator nuclear é o que causa a independência tanto dos Estados Unidos com relação à União Soviética, como da União Soviética com relação aos Estados Unidos. Outro exemplo que ele dá é o mundo inteiro com relação ao meio ambiente. no qual o meio ambiente seria o elemento causador da interdependência, onde o mundo inteiro deveria, digamos, abrir um pouco o nome das suas expectativas unilaterais em pró do benefício geral. Existe uma incerteza, levando em consideração o que ele tinha dito anteriormente, que não todas as relações são de interdependência, pode haver relações que são simplesmente interconexão, em como catalogar as relações entre os países industrializados, que era um conceito que se utilizava na época para os países desenvolvidos, como a gente chama hoje em dia, e os menos desenvolvidos, a periferia de um modo geral. Então, para unir esse conceito, ele coloca que toda a interconexão resulta em interdependência, devido a que há uma perda de autonomia. Aí, uma questão que ele coloca é na interdependência. Quem consegue o quê? Volta-se à questão do que são as vantagens absolutas e as vantagens comparativas, que foi mais ou menos citado na apresentação anterior. As vantagens absolutas, digamos, é aquilo que você vai lutar em qualquer jogada pontualmente. E as vantagens comparativas é comparar o seu lucro com o lucro de outro e querer ganhar mais que o outro na relação, e não simplesmente ganhar em uma determinada jogada. O caso que ele coloca para exemplificar isso é o das companhias de petróleo dos estados, que estavam muito em vogue ali na década de 70, que eles jogavam junto, especulando para aumentar o preço do petróleo, mas, posterior de obter esse benefício, havia conflitos também internos com relação a quanto desse lucro vai ficar para cada um, quanto que a companhia de petróleo vai lucrar e quanto que o estado vai ficar. Aí eu fiz uma observação que não nos estamos transformando em um mundo mais pacífico, mas apenas mudando as regras do jogo. O mesmo princípio pode levar a resultados diferentes. Nesse caso, ele se refere ao qual vulnerável é um país. Uma mesma sensibilidade, digamos, pode atuar de forma diferente, depende de qual vulnerável seja. O tipo de vulnerabilidade mais forte é a vulnerabilidade militar. Porém, devido a esta ter altos custos, não há garantias de que o campo militar seja realmente mais eficaz do que o campo econômico. Aí eu coloquei, entre parênteses, 1977, que essa é uma afirmação que ele faz em 1977, de que maneira essa mesma afirmação poderia ser debatida hoje em dia, de que qual realmente seja a importância hoje do campo econômico, se ela já não é muito superior à importância do campo militar. O exercício de poder que ele coloca ali, quanto mais dominante, implica em maiores custos, ou seja, quanto mais poder você quer expandir, maior é o custo dessa expansão de poder. O conceito de sensibilidade e vulnerabilidade, como eu disse anteriormente, não sempre vão de mãos dadas. Mas, como eu citou anteriormente, o governo, no caso de uma companhia de petróleo, utilizando o mesmo exemplo, ele é mais sensível ao preço que a companhia de petróleo vai colocar, a quantidade que a companhia de petróleo vai extrair, porém, a companhia é mais vulnerável, porque existe o risco do Estado estatizar essa companhia, o risco do Estado colocar um outro valor e exigir que aquilo seja feito. Então, por um lado, o Estado é mais sensível, mas a companhia acaba sendo mais vulnerável. Esse também é um exemplo que ele cita no texto. Então, tão importante quanto entender como as assimetrias na interdependência são um instrumento de poder, faz-se compreender as limitações das mesmas. Por exemplo, as relações Canadá e dos Estados Unidos. O Canadá, muitas vezes, consegue impor os seus interesses com relação aos Estados Unidos, porque há uma certeza de que os Estados Unidos não vão agir militarmente com o Canadá em relação à proximidade dos dois países. Os países fracos podem ser mais fortes em determinados assuntos devido, por exemplo, à estabilidade política. E aí, um exemplo que eu mesmo coloquei é que, no caso dos Estados Unidos, por não ser, de certa forma, tão poeso, muitas vezes Israel, através do lobby que exerce pressão através do Congresso internamente nos Estados Unidos, consegue uma vantagem nas relações entre Estados Unidos e Israel, mesmo sendo um país mais fraco em quase todos os aspectos. Os regimes internacionais, que ele cita a seguir. Os regimes são fatores intermediários entre a estrutura de poder de um sistema internacional e a negociação política e econômica que se produz dentro deles. Uma definição mais clara para o âmbito da interdependência seria conjuntos de acordos governamentais que afetam as relações de interdependência. Aí ele começa a falar do realismo e interdependência complexa. O realismo é a doutrina que predomina no pós-guerra e os autores definem o realismo como o pensamento que enxerga a política mundial através de uma perspectiva de violência organizada. A alta política cuida dos assuntos militares, enquanto a baixa política cuida da agenda social e da economia. Segundo os autores, todos os pressupostos realistas são refutáveis. Eles acabam sendo bem críticos ao realismo. Pelo menos nesse primeiro texto. Os realistas enxergam a política mundial segundo o tipo ideal. Que assim eles definem a interdependência. Então a interdependência também seria um tipo ideal na visão deles. A interdependência complexa acaba sendo mais próxima à realidade do que o próprio realismo. É a tese que eles defendem no livro. Algumas características da interdependência complexa, as três principais apontadas por ele, são os canais múltiplos, que são as relações interestatais, transgovernamentais e transnacionais, e que está contemplada também pela comunicação entre as elites, extra-diálogo interestatal. A agenda, segundo ponto, é a agenda das relações internacionais, não é clara ou sólida. A ausência de hierarquia demonstra que a supremacia militar não é o elemento central das relações interestatais. O terceiro ponto é que quando há predomínio de interdependência, os governos não empregam a força contra outros governos da região. Porém, a força pode ser empregada contra governos de outras regiões, principalmente quando esses governos são mais fracos. Aí ele vai falar dos processos políticos da interdependência complexa. Primeiro ele fala de estratégias de vinculação. São os processos políticos, as metas e a distribuição de poder devem variar dependendo da área. Aí ele faz um contraponto também ao realismo. Será mais difícil para os estados militarmente fortes empregar seus predomínios em todas as áreas, inclusive os estados economicamente fortes, terão dificuldades por relação aos atores internos e internacionais. Estabelecimento da agenda, em relação a isso, a política de formação e controle da agenda irá se tornar mais importante, sutil e diferenciada. As relações transnacionais e transgovernamentais, a disponibilidade de sócios na política, não se limita às fronteiras nacionais. O exemplo seriam as multinacionais, que acabam exercendo um papel crucial em diversos países, em pró de um único interesse em comum. Então, de volta à afirmação que eu fiz anteriormente, os estados coesos estão em melhores condições de enfrentar a interdependência complexa que aqueles estados que não têm uma estabilidade política, não têm um objetivo em comum bem claro. O papel das organizações internacionais aumenta com a interdependência e deixa de ter importância unicamente periférica. Antes, os estados da periferia utilizavam essas organizações em pró de seus interesses, devido a que é mais barato você tentar impor seus interesses através de organizações internacionais do que através de estratégias militares. E, para finalizar, eu coloquei uma frase que me parece ser uma conclusão dele no final do segundo capítulo, que a interdependência complexa produz padrões políticos no mundo diferentes aos da concepção realista. Bom, a apresentação seria isso. Fica aberto para o debate. Ele vai argumentar o seguinte elemento. Pensar em termos de poder, pensar em termos de segurança e do uso do governo militar implica que o uso do governo militar produz muitas vezes efeitos deletérios, dos quais o custo da opção é muito maior que os possíveis ganhos adivindos numa gestão interdependente. Essa crítica é muito poderosa. Porque vai pegar o calcanhar, não que o calcanhar, aqui diz uma obra. Mas vai pegar o ponto central do organismo, que é a ênfase nas artes políticas. das agro-identes. Esse é o primeiro ponto que a gente conseguisse mostrar, mas precisa ressaltar quando se fala de Kroeger. Segundo, quando ele vai defender a ideia da interdependência e tentar mostrar que a interdependência é um elemento presente na realidade internacional, ele vai chamar a atenção com um aspecto importante, que é o surgimento de uma nova forma de pensar as relações internacionais, que ele vai chamar de hierarquia de questões. Essa hierarquia muda conforme as questões, conforme as relações, conforme a dinâmica dos processos históricos. Consequentemente, estou fazendo um resumo, consequentemente, nesse cenário, surge uma nova perspectiva que a interdependência produz custos e benefícios para todos os autores envolvidos no sistema. Consequentemente, esses custos e benefícios, ele vai dar um foco maior nos custos. Ele vai dizer, bem, os custos envolvem duas variadas, fundamentais que cada ator tem que observar. O quanto ele é sensível ao sistema e o quanto ele é vulnerável àquela hierarquia de questões, ou seja, as questões. Em cada questão que a interdependência insere, todos os estados podem obter ganhos ou podem enfrentar custos. Ele pressupõe que todos busquem ganhos. O problema é os custos a serem enfrentados nesse processo. O país é sensível quando ele consegue mudar as suas políticas e voltar a ter ganhos. Agora, se torna vulnerável quando, mesmo fazendo mudanças internas em sua política, os custos se mantêm. Quer dizer, nesse cenário de interdependência, a cooperação seria, portanto, prejudicada. Esse estado seria demandante. Outro ponto fundamental é a introdução de novos atores. Por quê? Muitas vezes, num cenário de interdependência, não são só os decisores, os tomadores de decisão. Constrói-se uma série de estruturas que pressupõem relações entre atores de segundo e terceiro escalão, que vão construindo determinadas relações no cenário de interdependência. E esses novos atores, entre aspas, que às vezes pode ser a burocracia do Estado, negociando com outros estados determinados acordos, determinados tratados, determinadas linhas de procedência. Então, você tem burocracia de segundo e terceiro grau interagindo. Essas burocracias, muitas vezes, se profissionalizam para resolver determinados problemas e elas passam a ter uma proeminência maior que os tomadores de decisão, principalmente em regiões democráticas. Quer dizer, elas constroem determinado conhecimento que é aplicado na resolução de problemas. Quer dizer, amplia seu nível de atores. Então, mesmo você olhando o que é o objetivo do Estado, você tem que compreender que esse Estado se tornou mais amplo. Essa contribuição do QN ainda é válida. A questão que se coloca é as características. Muitas delas poderiam ser negadas hoje, cientificamente. Quer dizer, elas não se sustentariam mais. Mas ele está falando em nome do Estado. É aquilo que o líder... Aí você pensa, o Estado democrático, pensa nos estilos de governo, nos sistemas de governo. O Congresso pode falar. O Congresso pode ratificar o nome de um acordo. Então, esses vários canais, vale a pena te dar. Agora, a agenda das R2, não é clara ou sólida? É bastante generalizadora. Quando é muito generalizadora, você tem dificuldade de investigar. Eu me lembro de um autor clássico. Aliás, eu me lembro de dois autores clássicos que parecem que eles esquecem. Um se chama-se Norman Engel. Norman Engel já falava em interdependência e dizia que ali após a Primeira Guerra, o comércio, os bancos, etc. O telégrafo. Quando esses elementos interagem, é muito custoso para o Estado romper essas relações e declarar guerra. Mesmo assim, tem para a Segunda Guerra. Depois. E o Engel vai receber o prêmio Nova da Paz. A expansão territorial, como os alemães viam, até que a gente falou isso no primeiro exemplo, não teria mais um custo-benefício de outrora. Então, na verdade, a palavra que ele utiliza para falar isso é interessante, é axioma. Então, ele falava que ele queria derrubar os axiomas em relação à conquista militar. E por isso que o Engel, a proposta do livro dele é invalidar esses axiomas. Demonstrando que os países escandinavos que não investiam tanto na questão militar, eles tinham uma qualidade de vida melhor do que os cidadãos da Alemanha, da Inglaterra. Mas também a gente já faz uma crítica, porque se eles não tinham forças militares, é porque eles estavam sob o escudo das forças militares da Inglaterra, da França e tudo mais. Mas o Engel mesmo é um autor que tem que ser mais lido. E foi um dos primeiros internacionalistas que eu falo para os alunos, que tem um prefácio do José Paradiso, é que ele era um jornalista, mas antes de adentrar na recém-criada Lara Eversky, ele viajou o mundo inteiro, naquela época. Ele viajou para, escreveu para a América do Sul, viajou para a África, então era um autor bem bacana de a gente relever. É uma construção por isso que a gente pede para dar crédito a autores que veem, antes, permite a comparação e veem como o campo do conhecimento avança. Quando eu predomino a interdependência, os governos não empregam a força uns contra outros governos da região. Porém, a força pode ser um instrumento a ser utilizada contra o Estado de outra região, principalmente quando ele é fraco. Primeiro, lembro do argumento central dos liberais sobre democracias liberais não produzem guerra. É a edição do velho argumento. discutiu-se hoje o caso do Irã. Lembra? O Irã, embora democrático, é uma estrutura política e de poder. Democracia, o mundo de hoje é eleger qualquer outro do Jatrã que é o Irã. Por outro lado, a democracia iraniana tem características diferentes. o Estado não é mais secular. A democracia iraniana, portanto, não aceita o secularismo liberal. Quer dizer, a ideologia que dá suporte à maneira de organizar o acesso ao poder é diferente do Ocidente. Quer dizer, você tem aí não o regime homogêneo no sentido de democracias liberais representativas. Você tem o regime heterogêneo. Esses elementos produzem conflitos. Outro exemplo clássico. Acusa-se a China de não ser democrática. na verdade, é um jogo de palavras. Acusa-se a China de não ser suficientemente liberal. A democracia é apenas porque senão teríamos que acusar o Egito também de não ser suficientemente liberal. o uso das palavras é importante. O que esse princípio expõe? As várias formas de negar o argumento teórico. Ah, mas é de 77. Se você vai no livro de 84, ele se mantém. É que ele vai mostrar como as intervenções norte-americanas foram baratas no início da década de 50 e como na década de 70 elas se tornaram um cara. Então não teve a intervenção no Irã. E ele fica preso naquele momento contextual para construir uma abordagem de tipo ideal. Não fala teoria. Apesar que ele fala em teoria de barganha. Aí depois ele volta ao livro várias vezes nas várias edições para lidar com esse problema. Ele tentou explicar várias vezes porque houve algumas resenhas sobre o livro e ele constrói para tentar dar conta dessas resenhas. Então a questão do linkage o que é? Não constrói uma teoria. Ou seja, ele diz que os estados fazem isso. Mas por que os estados fazem isso? Explicar de uma forma que ele nos dê capacidade de prever como que esses entregarçamentos os estudos jurídicos. Por exemplo, alguma crítica que eu faria a ele em relação a próprio... Se pegar em termos de estrutura, ele confunde estrutura com o processo, que é uma crítica que o Wallace faria. O Wallace falou. O Wallace tem citado em um recente. Ele escreveu, ele tem um escrito em uma parte de 79. Ele fala que ele não está negando a interdependência. A interdependência ela aumentou, mas a interdependência eu tenho que pegar em relação às grandes potências, que é uma ideia diferente, porque as grandes potências que definem a estrutura que vai acontecer o processo. E ele não dá conta, ele trabalha no nível das unidades por questões, que é também na primeira parte do capítulo 7 o Wallace vai falar, olha, se pegar a política internacional tem que pegar numa perspectiva agregada, não tem como até que tipo o Kissinger falava que tem que analisar por questões e o morgental. Então, fica uma questão muito prática você lidando com uma questão econômica, que a gente viu que uma questão econômica os Estados Unidos de vulnerabilidade é você saber utilizar isso para barganhar determinados interesses. Então, para mim, é totalmente visado para o policymaker. não consigo ver uma pretensão muito explicada de que a gente é o morgental. Quando o morgental coloca os seis princípios do realismo, a visão dele teórica totalmente baseada na empiria e essa empiria baseada, digamos, no interesse nacional definidos em termos de poder racionalista é uma teoria que o policymaker. Então, teoria para vocês e para todos eu pergunto, seria uma teoria de relações internacionais seria somente a do Waltz em teoria da política internacional? Isso é teoria?